Minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Meu bem, vou ensinar pra você um chamado forte. É uma reza brava, é muito antiga, os nossos antepassados faziam, não é? Então, essa reza, ela tem uma força incrível pra você amansar, acalmar e trazer alguém que for embora. Olha, alguém que te abandonou, seja seu amor, seja um filho, seja uma pessoa querida que foi embora e não deu notícia. Mas, a força maior é para chamar o seu amor que te abandonou, tá bom, meu bem? Então, essa oração é muito forte, é tipo uma mandinga de preto velho, esses preto velho africano que ensina essas mandinga. Consegue entender, meu bem? Então, você vai fazer do jeitinho que eu vou te ensinar pra você ter o seu amor. Assim que você começar a fazer a oração, ele vai estar te procurando, tá bom, meu bem? Então, você vai pegar uma vela branca, vai acender a meia-noite na porta principal da sua casa. Você abre uma partezinha da porta, acende uma vela branca. Pode ser meia-noite, mas pode ser também o meio-dia, tá bom, meu bem? Você acende essa vela branca no chão, deixa ela queimar completamente. E você vai rezar essa oração nove vezes seguidas, com calma, fé, pensamento positivo, tá bom, meu bem? Mentaliza direitinho da forma que você quer que o seu amor volte pra você. É da forma que você quer que o seu amor fique com você daqui pra frente, tá bom? Então, com São Marco eu te marco, com São Amâncio eu te amâncio. Com essa oração de São Marcos, com essa força dessa mandinga, fulano de tal. Aonde você estiver, você receberá a energia de São Marco e São Amâncio e pensará em mim e não terá sossego de parar, de conversar, de sossegar, de trabalhar, enquanto não vir correndo para mim. Com São Marco eu te marco, com São Amâncio eu te amâncio, fulano de tal. Com São Marco eu te amarro, com São Marco eu te trago. Debaixo do meu pé esquerdo, submisso a mim. Então, com São Marco eu te marco, com São Amâncio eu te amâncio. Fulano de tal, com São Marco eu te marco, com São Amâncio eu te amâncio. Assim como São Marco amansou o burro bravo. Fulano de tal, São Marco eu te amâncio, com São Marco eu te amare. Para que você venha rindo ou chorando para debaixo dos meus pés. Quando você terminar de repetir esta oração por nove vezes, você vai bater o pé esquerdo no chão, bastante firmeza, nove vezes seguida, chamando o nome do seu amor, tá bom meu bem? E aí, aguarda para você agradecer. Você vai ficar de boca aberta com a rapidez e a força dessa oração, tá bom meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos. E aí, aguarda para você, paz e luz para você, paz e luz para você, paz e luz para você.